Salve rapaz, é a Tchenha! Hoje a gente vai jogar o jogo de terror do trem, o Tchou Tchou Charles Eu vi pela descrição do jogo que você vai basicamente tentar construir um trem pra combater um trem do mal Olha o trem, moleque! É um trem aranha, mano Ok, o jogo já começou aqui mesmo Tem como cair na água? Ou tem uma barreira invisível aqui, cara Queria ver se eu sei nadar, mano Tá, o que é pra me fazer aqui, ô seu velho? Mano, mas o cara tá falando, mas ele nem mexe a boca, velho Esse cara é foda Ah, ele abriu a porta pra mim, ó Ô, mano, já tem um bagulho de trem aqui no chão, velho Esse velho aqui é bom, hein? Olha só o físico desse cara, não para de correr Então o objetivo do jogo é que a gente conseguir matar o trem do mal, o tal do Tchou Charles Ah, nossa, que legal, velho O jeito que você consegue ver o mapa, mano Então é pra gente ir naquele círculo azul, né? Ah, era pra gente entrar aqui, mano Ô, aqui tá aberto, velho Opa, tem uma chave aqui Beleza, pega a chave Ah, agora a gente vai levar a chave lá, beleza Abri, mano, abri, boa Eita, será que é esse trem, mano? O trem do mal? Ah, não, esse aqui vai ser o trem que eu vou construir pra combater o trem do mal Como é que eu entro no trem? Ah, entrei, boa Tá, eu vou ter que interagir Entrei mais pica aqui, mano, entendi, velho Eu preciso de sucata, mano Ah, vai ser essa arma aqui que eu vou usar pra combater o Charlie, Charlie Mano, parece que não tem quantidade de bala, velho Então quer dizer que eu posso metralhar à vontade Aqui, ó, agora tá brilhando, ó Era isso aqui que era pra fazer, mano, beleza Quando que o... Nossa, velho Vambora Quando que o... Quando que o Charlie vai aparecer, mano? Mano, ele aqui Mata isso, mata isso Acabou a bala, mano, acabou a bala Acabou a bala, velho Recarrega, recarrega Nossa, velho, ele tem muita vida Ô, ô, ô Mateu, velho Era pro velho morrer mesmo, mano, tá certo Que isso, velho Mano, eu achei que eu tinha perdido o jogo Mas era pro velho ter morrido mesmo Então tá safe, né, mano Não tinha como salvar o velho Ô, mas vocês viram o quanto de vida que ele tinha, cara? Não era pra nós matarem agora Nem se eu tivesse acertado, sei lá, todos os tiros, tá ligado? Pô, mano, eu tô com medo E se ele aparecer de novo, cara? Vou ter que meter bala Mano, dá pra virar uma 360 graus, velho Sabe o que significa? Que ele pode aparecer de todos os lados Nossa, velho Que mapa gigante, né, mano? Tá, bora seguir reto na estrada, então, mano Vamos ver o que que vai dar, velho Tá, eu preciso encontrar algumas chucatas Pra eu conseguir consertar a vida do trem Porque ele tomou um pau do Charles Será que eu posso descer aqui nesse lugar, velho? Ó, tem um carinha ali, mano Vamos descer lá pra falar com ele E aí, meu mano Não, não, não Não é pra dar ré, não, mano É pra você parar Trem bus E aí, meu mano Qual que foi da sítida? Quando eu clicar nele Provavelmente ele vai começar a falar, né? Sabia Tá, eu vou ter que chegar em um lugar Nossa, que susto, velho Meu trem tinha subido de nada Eu vou ter que chegar em um lugar Que esse maluco marcou no mapa Deixa eu ver onde é Eu tô aqui e eu vou ter que chegar lá Mano, esse jogo é bem, bem intuitivo, velho É muito facinho de... De não se perder, tá ligado? Provavelmente é aqui, mano Deixa eu ver É aqui mesmo, velho Tá certo Vamos entrar aqui nesse lugarzinho aqui, então Beleza, abrimos Usamos a chave que o cara nos deu Isso aqui é sucata, né, mano? Boa Sucatinha, mais sucatinha Mano, ele falou que a gente pode conseguir sucata Fazendo missões secundárias Tem como fazer missões secundárias, velho? Mano, a gente já conseguiu sete sucata, velho Pera, são nove no total Que tem aqui dentro É, aqui dentro, eu acho Só falta mais uma, mano Aqui, ó Boa Agora que você tem recurso Você pode voltar pro seu trem Fazer algumas melhorias Interage com os projetos na cabine Para abrir o menu de melhorias Beleza Agora, onde que tá meu trem, mano? Que eu deixei ele muito lá pra trás Ah, ele tá ali na frente, ó Vamos lá Tá, é, vamos consertar o trem Peraí, vamos ver o que a gente vai fazer, mano A gente pode aumentar o dano Ou a gente pode aumentar a vida Vamos deixar o trem com 100% de vida, velho E agora, mano Vamos aumentar o dano Pra nós dar um pau E agora a velocidade do trem, mano E a armadura a gente deixa por último Tipo que a armadura é meio inútil, tá ligado? Mano, eu me pergunto O que que acontece se eu passar reto Por essa missão aqui, velho E nem pegar aquelas sucatas Que eu peguei ali, mano Tem como? Eu acho que tem como, tá ligado? Mas eu acho que eu ia ficar, tipo Muito fraco Pra poder prosseguir Eu acho que essas são as missões secundárias Que ele falou, tá ligado? Tipo, você parar do meio do caminho Pra poder falar com os outros E aí eles não recompensam Mano, o Charles, ele pode aparecer A qualquer momento Ou tem, tipo, pontos principais? Ó, tem que ficar de olho, velho Porque se aparecer casa Eu posso fazer mais missão, né, mano E ganhar mais coisa, velho Mais, mais, mais sucata Ai, velho, eu tô ouvindo uns bolinhos esquisitos, mano Como que eu faço pra saber Se é o Charles ou não, mano? Não tem como saber, velho Ó, tem mais sucata aqui Caramba, tem sucata espalhada pra todo lugar, velho Mano, tem um martelo aqui Mas eu não posso pegar, velho Que baia, mano Eu queria pegar o martelo do Thor Trenzinho, eu voltei pra você O que é aquilo, velho? Ah, é placa Eu preciso ter que ir pra placa Tá, a gente tá aqui Vamos até aqui, então, mano Pra gente fazer essa missão opcional Pra deixar o nosso trem mais forte A missão tá no caminho, velho Ó, tá safe Vamos chegar lá rapidão Ué, mano, mas eu já não vim aqui, velho Ou eu tô ficando maluco? Ok, vamos explorar esse lugar Eita, tem um cara de terno aqui, mano No meio do bagulho de madeira, velho Beleza, mano Ele me deu uma missãozinha, velho Deixa eu ver Eu vou ter que ir lá A pé, provavelmente, mano Porque não tem trilho pra cá, velho Trazer um bagulho azul pra ele, parece, mano E aí ele vai me dar algumas sucatas Mano, sabe o que é o problema? É que não tem como virar o trem, cara Ou tem, eu sou muito burro, tá ligado? Mas eu acho que não tem, não, mano Ah, cara, eu vou lá andando então, né, mano Não tem muito o que fazer Ó, mano, o trem era pra vir por aqui, cara Esse caminho aqui, ó Que eu tô passando, mano Só que eu não sei fazer ele virar por aqui, cara Opa, tem alguém aqui, ó Tô vindo aqui, ó Nossa, que susto Que verde é essa, mano? Uou, uou, uou Mano, eu achei que era um NPC legal, cara Ah, já sei o que eu vou fazer, mano Vou dibrar esse cara, Tony Nossa, velho, vambora Vou dibrar esse otário Ele não para, mano Eu vou cair aqui, velho, Tony Nossa, vou tomar muito dano Ah, ele parou esse pá, velho Mano, ele não parou Tem como espancar esse cara? Entra aqui, mano Oh, eu peguei o bagulho dele Peguei o bagulho dele O cara me meteu um tiro de 12 de pé E eu não morri Cara, eu tô quase no lugar da missão E esse otário tá me seguindo ainda, mano E se eu tentar mitralhar ele com o meu trem, velho? Peraí, peraí Vem cá, toma Mano, deu certo mesmo, velho Tá, agora eu vou ter que levar o bagulho pro maluco lá, mano Onde que ele tá mesmo, velho? Ele tá lá em cima, né? E aí, meu mano Tá aqui, seu bagulho azul, velho Agora pega a sucata e mete o pé Quanto sucata ele me deu, mano? Eu não vi, velho Nossa, vida, eu tô com 50 sucata, mano Vamos embora, valeu a pena, valeu a pena Cara, então tem outro inimigo nesse jogo Além do Tchou Charles, mano Eu tô impressionado, velho O maluco apareceu com uma 12 Eu achei que ele ia me matar com um tiro só, tá ligado? Tá, vamos lá então Agora eu vou melhorar a velocidade Toma a velocidade Pô, cara, dá pra melhorar muita coisa Eu vou só clicando aqui, mano Tô nem aí, velho Nossa, quanto mais eu upo Mais caro fica, mano Que paia É isso, vale a pena Eu sou 30 bem mais forte agora Pra afetar o Tchou Tchou Charles Ô, 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 que isso, que isso Mano Eu fui lá na cozinha, velho Dar ração pra minha gata E eu morri Nossa, mano Meu trem tá totalmente sem vida, velho Tchou Tchou Charles Pode vir pro X1, mano Agora eu tô preparado Mentira, eu não tô não, velho Meu trem tá com zero de vida Porque ele me matou Ok, tamo quase chegando no nosso objetivo Vai, o que que tem aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Vou parar o trem, pera aí Ó, sucatinha pra melhorar a vida do trem Opa, não dá pra entrar aqui Sucatinha também Vambora Mano, eu tô com zero de vida no trem, cara Isso aqui vai ser muito importante, mano Senão eu não vou sobreviver ao Tchou Tchou Charles, tá ligado? Ó, zero por cento, velho Vamos melhorar tudo Beleza, cinquentinha já Acho que já tá bom O importante é prosseguir Beleza, tamo chegando no meu filho Ué, cadê? Pera, aqui era pra ser a missão obrigatória, não é? Aqui, ó Bem aqui desse lado aqui, ó Missão obrigatória Desse do lado aqui, ó Ah, é aqui na nossa casa Beleza, vou sair aqui então Ó, tem um carinha aqui, mano Você não tem uma escopeta, não, né? Não vai tirar em mim, não Mano, pelo que esse cara me falou Tem uns ovos que eu tenho que achar E ele me deu a chave de uma mina, aparentemente E agora eu vou ter que ir lá naquela mina de ouro, cara Mas eu não faço ideia de onde é, né? Por isso que existe o mapa Olha só que legal Que gostoso Vai trem, vai trem Vira, vira trem Boa Ah, mano, não virou, velho Deixa eu fazer um teste aqui, mano Ah, aqui, ó Eu posso virar essa alavanca Ah, tá, velho Então não tem como virar o trem Eu tenho que virar o bagulho Pô, eu sou muito burro Calma, calma Virei pro lado errado Virei pro lado errado Vira, vira Que isso, que isso Nossa, mano Pera aí, vou me entrar aqui, cara Posso ter vários Vai, 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 vai Um Que isso, cara Explodiu, mano Pô, o jogo tem gore, velho Ai, velho O cara tá aqui ainda Não, 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 não Corre, trezinho Corre, 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 por favor Vem cá Derrubei, otário Tá, mano Vamos parar aqui mesmo Que não tem outro jeito De a gente parar Outro lugar, tá ligado? Vai ter que ser aqui mesmo Beleza, mano Onde a gente tem aqui? A gente tem que vir ali, ó Tá, 70 metros, velho Tá perto, vamos lá Ok, chegamos aqui na mina Agora que a gente tem a chave da mina A gente pode entrar aqui E pegar o tal do ovo lá, né, mano Ó, tem o cara ali, ó O cara ali, ó Tá vendo ele ali, ó É o cara das armas, mano Por que tá trocando uma música Assustadora, game, viu? Ai Pega sucata Pega mais sucata Sucata Nossa vida, moleque Me explode não Uh, vamos lá, mano Só corre, tá Só corre Não para Girei o bagulho aqui Fala, otário Não pula aqui, pelo amor de Deus Ai, mano, minha garganta, velho Eu consegui escapar dos malucos Um ovo aqui, velho Pega o ovo Do nada o ovo, mano What the fuck Achei que eu tinha que fazer O maior puzzle O maior enigma Pra achar o ovo Mas não Onde eu saí? Não, 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 não Não, não, não Não posso perder isso aqui, velho Se eu perder isso aqui Eu vou ficar com depressão 3 Olha meu trailer em cima, velho Vamos lá, vamos lá A gente tem que chegar lá Pra poder pegar a arma Atirando esse cara Que tá atrás de mim aqui, velho Ui, ui Vai rápido, vai rápido Valei esse merda Ah, ele é mó fraco Beleza Aqui temos uma missão principal Pra fazer, mano Cadê o Kyren Que vai falar comigo Alô, meu mano Você está aqui Aqui o cara ali, ó O cara ali, mano Bora, bora falar com ele Achei que tava trancada a porta E aí, meu mano O que você tem pra falar pra mim? Tá, aparentemente Pelo que eu entendi Eu vou ter que plantar uns explosivos Lá na ponte Pra quando o Charles passar A ponte explodir O Charles cair lá E morrer igual bota Bombas plantadas Zero de oito Como é que eu planto a bomba, mano? Tem bomba no meu inventário? Aqui, velho É pra colocar a bomba Nessas colunas aqui Das pontes de madeira, mano Aí já foi sete Só falta uma Acho que vai ser aqui É, é isso Vambora Beleza, eu completei A missão das bombas Que você vai me dar agora Meu mano paulão Tá, mano Aparentemente não me deu A chefe do templo Que eu vou usar Pra colocar os ovos Que eu peguei nas minas Tá ligado? Então, mano Basicamente eu coloquei Os explosivos na ponte Que isso? Que isso? Que barulho é esse? Ah, ele tá aqui não Que isso, mano? Oh, oh, oh Ele é muito rápido Que barulho é essa? Toma, toma, toma Pô, finalmente, velho Eu tava com saudade, mano E acabou a munição Acabou a munição Moleque Ele é bizarramente Eu preciso pegar mais mina, mano Mais ovo na mina, tá ligado? Ok, eu marquei o X ali Agora a gente pode parar o trenzinho E ir lá, mano E aí, meu mano Vim falar contigo Nossa, o cara tá sem camiseta Nesse frio, mano Mentira, nem sei se tá frio Mas enfim, tá chovendo Ok, ele me deu outra chave da mina Então eu vou ter dois ovos agora, né? Se eu conseguir pegar aquele ovo Igual eu consegui pegar o primeiro Pô, mas pegar aqueles ovos É muito difícil, cara Nossa, mano A mina tá lá longe, velho Onde eu tô aqui, mano? Vou ter que chegar lá Mano, tá vindo um barulho estranho Peraí, peraí Cadê ele? Onde ele tá? Mano, do nada Ele aparece do nada, cara Cara, a vida do meu Que ele tá quase acabando, mano Meu Deus do céu Peraí, já sei Já sei o que eu vou fazer Ué? Pô, mano O jogo ele tinha que dar A sucata de presente Quando você consegue derrotar O Charles assim, velho E o que aconteceu? Tirar toda aquela vida dele E ele sempre precisar dos ovos, velho Será que dá certo? Ok, vamos lá então Pra mais uma mina Mano, essa mina aqui, velho Parece que é muito mais Aterrorizante do que a outra, mano Olha ali, velho Tem umas tochas de redstone Aqui na parede Mano, eu não tô vendo Ninguém assobiar, velho Cadê os caras? Ai, ai, ai Ele me viu? Tomara que não, mano Que isso, mano? Um ovo ali, velho Vamos embora Pega o ovo, pega o ovo Pega o ovo Rápido, rápido, rápido Peguei Tô nem aí, mano Dois ovos Legal, né, velho O ovo tem que ser a coisa Mais segura do mundo Ninguém pode chegar perto O que os caras fazem? O cara bota uma alavanca gigante Na frente da prisão Do bagulho que abre, tá ligado? Não tô reclamando, tá ligado? Ficou muito melhor assim Ficou muito mais fácil Tá, já conseguimos o ovo Falta só mais um, mano Mano, imagina o zero O jogo nesse vídeo Pelo amor de Deus E agora, mano Vamos pra última mina já, velho Tô nem aí Vamos pra última mina já, vai Tá, temos o ovo azul E o ovo vermelho E a chave do templo Ou seja, a gente precisa De mais um ovinho agora E chegar lá no templo, né Tô quase chegando, mano Depois de, sei lá 50 minutos Tô zoando Foi tipo 3 minutos só Mas tá babado Pausou, pausou Agora vamos falar com esse maluco E se ele for humilde Ah, não, é uma mulher? Nice, moleque Ela me deu a chave Do último Da última mina lá, mano Da última mina, bora Agora é só pegar o ovinho Levar ela lá pro templo E fazer a batalha mortal Sei lá que pôr que vai acontecer Na verdade, mano Eu só tô seguindo as missões Mas vamos lá, mano Onde que tá o lugar Meu que eu tô aqui? Ah, tá pertinho dessa vez, velho Nossa, ainda bem, mano Mano, essa mina É a mina mais abandonada De todas Tipo, não tem ninguém aqui, cara Defendendo Ui, o ovo tá aqui, mano Peguei, peguei Mete pé, mete pé Pra onde que não é mete pé, mano? Que isso? E é isso, mano Agora a gente tem que chegar Lá no templo, velho Cadê o templo? Aqui, nossa, o templo tá muito longe, mano Tá, a gente tem os três ovos Vamo lá, mano Lá está ele O tempo Eita, mano Tem um maluco ali segurando uma arma, velho Pelo amor de Deus Aí, pega uma chave, pega uma chave Quer dizer, a gente já tinha a chave, né Bora, coloca os ovos aqui, mano Moleque, cutscene Primeira cutscene do jogo, mano Ah, esses são os três ovos Um, dois E agora o terceiro Coloque Vamos ver o que vai acontecer Nossa, mano Eu sabia, velho Mano, olha a máscara dos malucos agora que eu vi, velho Que assustador Eita, mano, vai começar a batalha mortal com o Charles Peraí, esse aí é o Charles que a gente conhece Ou é o que tá sendo criado? Eu não sei, velho O que tá acontecendo Eu não preciso ter atenção na história, mano Ele comeu o presidente do bagulho, velho Nossa Beleza, agora eu vou ter que correr dele E ir pra, tipo, batalha final, né Meu Deus Conserta, conserta Vem pro Jesus Vem pro Jesus, seu lixo Vem, 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 vem Mano, parece que o Charles só ficou mais forte, tá ligado Com a adição daqueles ovos lá, mano O Charles consegue teleportar agora, velho Que merda é essa? Essa aqui é a boss fight final, velho Agora faz sentido Olha lá, a gente tá passando por aquele bagulho do começo Ele vai destruir a vida do meu trem, mano Não, não, não Conserta, conserta, conserta Ai, velho Ele conseguiu, mano Ok, agora a gente chegou num momento muito importante Quando você pensa que esse jogo é curto Você se surpreende na luta final O jogo em si, ele é bem curto Mas só se você ir diretamente pro objetivo principal Só que se você faz isso Você acaba ficando muito fraco Porque você não fez as missões secundárias E aí você não consegue armas novas Você fica com poucas sucatas Fazendo com que a luta final fique muito difícil Então acaba que o jogo não é tão curto assim E como eu fui burro e fiz só, tipo, uma missão secundária A boss fight final tava quase impossível Então eu morri mais ou menos umas três vezes nessa boss fight final E resolvi procurar mais sucatas em volta do templo ali Pra poder ficar mais forte Só que de nada adiantava Eu até conseguia avançar um pouquinho mais na boss fight Só que o final era o mesmo Eu morria pro Charles Mano, meu trem tá ficando sem vida Eu vou morrer de novo, velho Então eu joguei meu orgulho fora E decidi que ia fazer as missões secundárias no final do jogo Porque senão não ia dar, cara Eu não ia conseguir zerar, tá ligado? E aí eu fui lá e fiz a missão do tiozinho Que te dá o lançador de míssil pra você colocar no trem Só que por algum motivo eu não consegui equipar essa merda, mano Aí eu fui na floresta e comecei a fazer aquela missão Que você fica pegando as páginas Enquanto um fantasma vem te pegar Ele fica dando um chiado, um ruído desgraçado na sua tela Eu fiquei mais ou menos umas duas horas nessa missão Procurando as páginas Aí eu voltei pra pegar minha recompensa E era mais ou menos umas 60 sucatas Aí depois eu fiz mais algumas missãozinhas Pra ter certeza que eu não ia perder pra esse vagabundo E agora sim eu finalmente tava preparado pra boss fight final Nada vai me impedir agora Nada vai me impedir de matar o Tchou Tchou Charles Infernal Só mais um pouco, vamo lá, mano A vida dele tá quase acabando, velho Vou curar mais um pouco do meu trem Voltamos e agora metralhamos até o final Moleque, a vida dele acabou Acabou Morra, cadê a cutscene final, mano? Pera, a gente tá passando aquela ponte, mano Aquela ponte que a gente colocou as bombas agora Morra, Tchou Tchou Charles Essa é a ponte maior da ilha, tá ligado? Então se ele cair daí, ele vai de base, né? Eu acho Mostra ele se despedaçando, mano Nossa, moleque Colocaram o sangue no trem, mano Como que fizeram isso? É isso, mano Gostei bastante do jogo do trem Meu Deus, aquela boss fight final ali Deu um trabalho gigantesco, cara Eu tive que fazer side quest Pra poder ficar mais forte Pra poder vencer esse desgraçado Agora eu vou dormir porque eu tô com sono Tchou